...ambulância do Papatudo. E hoje eu estou aqui na Associação de Moradores da Cidade de Deus do Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Onde eu vou fazer a entrega de muitos alimentos e é claro que o Papatudo não poderia deixar de estar presente. Agora, eu gostaria de deixar bem claro para todos vocês que o fato de eu fazer essa doação espontânea, ou seja, doar a ambulância hoje aqui na Associação dos Moradores da Cidade de Deus, isso só é possível porque você continua comprando o Papatudo. Isso é... você precisa saber que a sua ajuda está aqui, ó. Está aqui mesmo, nessa ambulância. O fato de você comprar o Papatudo, o fato de você acreditar no Papatudo, está me dando a possibilidade de entregar mais uma ambulância. E essa ambulância vai ser entregue ao presidente Francisco José dos Santos Filho, que está aqui do meu lado. Eu vou passar para vocês os documentos e antes de passar as chaves, eu gostaria de falar que as pessoas que compraram o Papatudo, que estão vendo agora, estão dando para você essa possibilidade de ter hoje a ambulância nas suas mãos. Eu agradeço a Sushi e ao Papatudo por essa iniciativa social que vocês tiveram com a Cidade de Deus. Obrigado por tudo, Sushi. Obrigada, Francisco. E eu agradeço a todos vocês que compram o Papatudo. Você acreditou no Papatudo, você continua acreditando no Papatudo. Isso é muito bom. Muito, muito, muito bom. Obrigadão, viu, gente? E hoje aqui no nosso sorteio nós temos a Ana Paula Araújo, assistente social da Cruzada do Menor, que está sempre aqui com a gente. E a André Salles, auditora da London Blokes, que está aqui para ver se o nome está certo, se a instituição está certinha. Se esquecer alguma coisa não vale, né? Aí anulou. Tem que escrever tudo certo, certo. Eu sei que muitas pessoas compram muitos, muitos Papatudo, e ficam assim, naquela preguiça de ficar escrevendo. Mas, por favor, escreva um direitinho para que eu possa ir até a sua cidade e nós vamos entregar essa ambulância, tá? Vamos ver então? Atenção. Peguei assim, meu chão. Vamos ver. São dois aqui, André. Será para onde que nós vamos, hein? Primeira ambulância vai para o Hospital Samaritano. Quem vai entregar comigo vai ser a Jorcilene Magalhães, que mora em João Pessoa. Aí, Jorcilene, que bom, viu? Legal, legal. Vou te conhecer, vou conhecer a sua cidade, né? Muito bom. Está certinho mesmo, André? A segunda ambulância vai para o... Segunda é para hoje, né? Vai para o Posto de Saúde, da onde? Deixa eu ver. De Santa Catarina. É a Isa Santos Coelho Bogo, de Santa Catarina. Ela mora em Laurentino. Vai entregar comigo. Então, Isa e Jorcilene, muito obrigada em nome de todo o Papatudo. Muito obrigada em nome das pessoas que vocês já vão ajudar aqui com a ambulância, viu? E continue comprando mais. Porque, olha, com o Papatudo, não é só você quem ganha. Papatudo.